Queres ouvir? Eu conto. Burros. Conto de Adelaide Dany. Havia dois burros, dois burros velhos, que já viviam há muito, muito tempo juntos. Há tanto tempo que estavam prestes a comemorar as suas bodas de prata. O burro e a burra já tinham vivido muitas e muitas burriços juntos ao longo dos anos. A primeira burrice aconteceu no dia em que se conheceram. Fizeram e ó ao mesmo tempo. E ali, olhando um para o outro, apaixonaram-se e casaram de imediato. A segunda burrice destes dois acontecia sempre que alguém nos obrigava a atravessar uma rua. Teimosos como eram, firmavam as patas a meio do caminho e não havia força no mundo que os fizesse arredar dali. Já a terceira burrice, a terceira burrice aconteceu na véspera das bodas de prata. A burra, sabendo que o burra era muito, muito esquecido, decidiu fazer uma pequena dobra na orelha esquerda para ele não se esquecer daquele dia tão importante. Mas, no dia seguinte, o burro ficou com a orelha tapada. E como já era surdo da outra orelha, continuou a dormir quando o galo cantou. E assim permaneceu a dormir quando o sino bateu o meio-dia. E o sono durou o dia todo. E só teve fim quando a burra, muito furiosa e ruidosamente, decidiu, por fim, àquele sono profundo do burro. Os dois discutiram e aquela discussão deu numa grande, grande zurraria. Eram os dois muito teimosos e orgulhosos. A burra disse ao burro que burros como ele é o que não faltavam por aí. E o burro respondeu-lhe à altura e disse-lhe, pois então, e burras como tu, ao que não faltavam por aí aos coices, ouviste bem, aos coices. A burra, pegando-lhe às suas patas teimosas, ainda lhe respondeu, pois então, pois então, vão-me embora, ouviste bem, vão-me embora. E assim o fez, tão rapidamente o disse, como também o fez. O burro seguiu para sul, assim como a burra também tinha seguido para sul. Caminharam, 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 até que o burro encontrou uma vaca malhada. E ficou a olhar para aquela vaca. Viu que a vaca tinha no pescoço uma mancha. Mas esta mancha que a vaca tinha era muito diferente da moça que a burra tinha no pescoço. Uma moça que encaixava na boça que o burro também tinha no pescoço, por estarem há tantos anos juntos. A vaca, com um ar desconfiado, perguntou ao burro. Burro, quem és tu? O burro ficou um pouco intimidado. E com aquela mancha, que não era nada aconchegante, como a moça da burra, decidiu continuar o seu caminho. Por sua vez, a burra encontrou um bode. Um bode pequeno, mas de porta altivo. Começou a olhar para o bode, mas facilmente percebeu que com ele, dificilmente conseguiria fazer as burriças que fazia com o seu bem burro. Porque o bode era muito pequenote e fracote. E também a burra continuou. Continuaram a caminhar. E por entre os abraços estrangulados dos flamingos, os abraços apertados contra o cachaço do hipopótamo, o burro e a burra olhavam para as riscas pretas e brancas das zebras, que lhes fazia lembrar a sua teimosia natural. Pelo caminho, ainda iam comendo os cardos para renovar a esperança. E estavam mais dispostos do que nunca a encontrar o par ideal. De tanto andarem, acabaram por chegar ao deserto. Os camelos seguiam em caravana, com as suas bolsas a recortarem-se contra o céu. E andavam como que ia serpentear. O burro, ao vê-los, gostou do que via. E correu, correu para os ver mais de perto. Ao anoitecer, todos os camelos, ou quase todos os camelos, se juntaram aos pares. Bem juntinhos, com as suas bolsas encaixadas. Pareciam caranguejos gigantes, com antepatas. Só faltava um camelo, um camelo que não tinha um par. O burro, ao vê-lo, aproximou-se pela direita. E a burra aproximou-se pela direita também. Tanto se aproximaram, tanto se aproximaram, que acabaram por chocar um no outro. O camelo, ao vê-los, surpreendido, perguntou-lhes. Mas, o que é que vocês estão à espera para se irem deitar? Não veem que foram feitos um para o outro? Mas, o burro e a burra, como eu vos disse, eram muito, muito teimosos. E não se deixaram logo convencer. Mas, depois, olhando um para o outro, assim, pelo cantinho do olho, E, primeiro, perceberam, perceberam que, afinal, havia algo muito, muito especial. E acabaram por dar um grande abraço. A burra disse ao burro, Estás mais magra! E o burro respondeu-lhe, Oh, que tolice! Mas, a burra, ainda me disse, Não faz mal! Assim, até respiro melhor! Naquela noite, o burro e a burra dormiram muito, muito abraçadinhos. Já o camelo ficou encaixado nas dunas, De patas para o alto, Para lembrar todos os burros e todas as burras Que andam sozinhos, perdidos pelo mundo. O conto acabou, O vento o levou, Palmas para quem o contou. Que iam sozinhos! O vento o levou, A CIDADE NO BRASIL